Fala nação Big Roya, aí, uma dica pra vocês, coisa, pô, muito fácil, ao invés de gastar uma fortuna com concessionária, dor de cabeça, ter que aguardar, encomenda, etc, uma solução simples, isso não é só Yamaha, tá? Várias motos, várias marcas, não tem o guia da corrente, não é o da balança, aqueles dois roletes que ficam em cima da corrente e embaixo da corrente, que tem várias motos, então, solução simples, ele acabou, desgastou, você vai pedir, em qualquer loja de autopeça de carro, você vai pedir uma bucha de amortecedor de fusca, ó, ó, ela é idêntica à original que tá lá, só muda o material de dentro, que é metal, e ali é um, é plástico, vou mostrar pra vocês, R$ 5,00 essa solução, pra trocar também, super fácil. Então, estamos aqui, os roletes, ó, o rolete superior, é esse aqui, tá bonitinho, tá novinho, e o de baixo, que normalmente é o que se desgasta primeiro, já acabou, então, a gente vai substituir, vai colocar esse aqui, ó, é a mesma coisa, no caso aqui da R$ 6,60, uma chave 12, a gente vai soltar ele por trás, claro que na hora de colocar vai ter que botar um lock tight aí, aqui, porque, sacomé, né, ó, não foi tão difícil soltar não, ó, aí, molezinho, saiu um, e entrou outro, se quiser, pode ter um pouquinho de trabalho, botar essa peça aqui dentro, ó, pra ficar no mesmo padrão, apesar que olhando assim, praticamente é a mesma coisa, ó, um pouquinho maior, eu tirei esse cilindro que tava dentro, né, tirei ele, só puxar, tem mistério não, e com amor e carinho, eu coloquei o original no lugar, poderia usar aquele outro ali? Poderia, mas tem um pequeno pulo do gato aqui, que é o seguinte, tá vendo que ele é mais estreito, ó, por dentro esse, e aquele, ó, original, ó, original da peça, né, então o parafuso ia ficar solto aqui, ele ia ficar fazendo isso aqui, ó, e a gente não quer mais barulho na moto, já basta que ela faz, então assim, ó, fica padrão, aí, eu vou botar aquela trava de rosca aqui, né, que já teve, ó, aqui no pontinho de azul ali, aí, tem moto que vibra muito e perde peça, Loctite, aqui é da Tech Bond, azul pra não travar nunca mais, filho, colocou, acabou o bel, ó, uma gusadinha de ponta, e vamos para o lugar, que maravilha, tem um detalhe aqui, você não pode apertar tudo, se você apertar tudo, ele vai travar, entendeu? Ele vai travar, então você dá uma desapertada de leve, ó lá, ó, que ele vai ficar mais solto, entendeu? Tipo esse aqui, ó, entendeu? Porque esse aqui tá mais gordinho, se der uma paradinha nessa rebarba dele aqui da lateral, vai ficar top, mas assim a corrente quando encosta já é capaz de girar ele já, entendeu? Então é isso aí, valeu!